O carro tinha acabado de ser estacionado na Avenida Minas Gerais, na Vila Pedrosa, em Goiânia. Reparem que dois suspeitos percebem o veículo ainda ligado e se aproximam. Um de cada lado. O de camisa branca até volta enquanto o comparsa rende a motorista. Eles mandam as vítimas saírem. São duas irmãs que tinham acabado de voltar da padaria. A jovem que estava no carona sai, consegue levar a sacola de pão, enquanto a irmã pega a bolsa. A ação toda leva 40 segundos. Os bandidos fogem levando o carro. Um Corsa Classic Preto, ano 2010, sem seguro. Logo após o assalto, a família registrou um boletim de ocorrência. E 24 horas depois, a equipe do 27º Batalhão da Polícia Militar localizou o carro abandonado nessa área deserta aqui, que é o novo loteamento de Flor do Ipê, em Senador Canedo. O carro, que já estava sem as quatro rodas, foram levadas. O pneu do estepe também, a bateria, o som automotivo. Ou seja, as peças foram retiradas. E a polícia só conseguiu descobrir após a denúncia de um vigilante local, que acabou descobrindo. E pelo menos achou ele, né, a carcaça e tudo. E estamos bem felizes, mas ainda querendo pegar os bandidos. Como é que foi a ação na hora? Então, nós ainda passamos por eles, né, que eles estavam de a pé, a gente nem desconfiou de nada. Quando a gente estacionou, quando eu desliguei a chave, ele abriu minha porta, assim, bem rápido. E falou pra eu deixar a chave na ignição e deixar os celulares. Só que eu e minha irmã estávamos sem celular. Então, a gente ainda enrolou com eles lá, falou assim, não, não, não. E parece que foi bem sem ser premeditado, porque eles ainda ficavam conversando com a gente, falando, incentivando a gente a sair. Então, foi isso. Mas eles ainda fizeram menção de ter arma e a gente ficou assustada. Todos dependiam do veículo pra trabalhar, estudar. A mãe da Yasmin comprou com muito sacrifício. E esse carro, ele é o ganha-pão da dona Valdenilde. De 53 anos, uma mulher batalhadora, que vende produtos de porta em porta, faz cadastros, sai com o carrinho dela, coloca tudo na mala pra poder sobreviver. Quando levaram o carro da senhora, dona Val, bateu aquele desespero, né? Vocês já pensaram logo, falaram, meu Deus, e o que vai fazer, né? Pois é, tava cheio de coisa lá dentro, levaram tudo, não deixaram nada. Só deixaram as revistas só. Já calculou o prejuízo? Ah, um em torno de uns 5 mil ou mais, viu? O Genro também ficou indignado com a ação dos ladrões, mas agora agradece pela agilidade da polícia. A polícia do estado de Goiás está de parabéns, tanto a civil como a militar. A gente encontrou o carro, mas a gente quer justiça também, que consiga prender os dois.